Doenças transmitidas por carrapatos. Como os carrapatos representam uma ameaça à saúde do seu cão devido à natureza infecciosa de seus hábitos alimentares, é natural que cobramos os sinais de doenças transmitidas por carrapatos. Os carrapatos são responsáveis pela transmissão de muitas doenças, incluindo doença de lime, erliquiose, anaplasmose, febre maculosa e mais. Certifique-se de monitorar seu cão de perto depois de ser picado por um único carrapato, pois isso é tudo o que é necessário para infectá-lo. Sinais Os sintomas de cada uma dessas doenças podem ser diferentes, mas preste atenção em Claudicação geral Inflamação e vermelhidão ao redor da área da picada Dor ou rigidez Perda de apetite Relutância em se mover, comer, etc. Vômito Fraqueza Todos esses são sinais das várias doenças listadas acima e devem ser tratados o mais rápido possível. O que fazer? Compre barragem em qualquer casa agropecuária e tempere em água de acordo com instruções na embalagem e despeje ao redor de todo o muro de sua casa e das paredes externas da casa também na altura da metade das paredes e deixe escorrer. As doenças que os carrapatos carregam podem ser muito graves e devem ser tratadas o mais cedo possível. Se o seu cão estiver expressando algum dos sintomas listados acima, visite seu veterinário imediatamente. Converse com ele sobre o risco potencial de infecção e se você viu ou não carrapatos em seu cão. Agora que você já sabe como se livrar dos carrapatos do seu cachorro, não deixe de ficar atento aos sinais. Lembre-se de monitorar cuidadosamente o seu cão se ele estiver exposto a áreas onde os carrapatos podem ser predominantes e verifique-os regularmente. Mantenha as áreas ao redor de sua casa limpas e sempre coloque barragem de dois em dois meses. Em seguida, com base na necessidade de tratamento a ser indicado pelo veterinário, faça um tratamento de combate ao carrapato no próprio cachorro e, paralelamente, sempre a cada dois meses, jogue barragem nos muros e nas paredes externas de sua casa para que afache os carrapatos que tentarem entrar e, ao sentirem o cheiro da barragem, eles não conseguirão entrar em sua casa.